... que as administrações do PP trouxeram, falam por si, como o Criança Feliz, o Bola para o Futuro, o Forma e Saúde, o Cidade Ativa e tantos outros. Para Prefeito, vote 11. Vote Piru e Mara Rebelo. Os santiaguenses, estas escolas que formam as novas gerações de santiaguenses, precisam de forte investimento. Tudo aquilo que a criança precisa para desenvolver o seu potencial cognitivo. Os professores precisam de qualificação e entre os professores nós precisamos acrescentar profissionais de outras áreas do conhecimento que se integram na educação. Doutores, especialistas, psicólogos, devem fazer parte do quadro funcional das escolas. Além disso, as escolas serão abertas à população de cada bairro. O 13 em Santiago vai construir uma nova história. Vamos ouvir a nossa candidata prefeita, Josi Miurim. Nós sabemos que uma cidade precisa de moradia para todos, ruas calçadas e limpas, com saneamento, água e luz, creches, escolas e segurança. Nós queremos devolver aos santiaguenses o orgulho de viver em Santiago. Josi Miurim. A vereador vote nos candidatos do União Brasil. Para uma cidade com mais oportunidades. Vote em um dos nossos candidatos. Sou Sedenir da Silva. Há mais de 25 anos dedico a minha vida ao serviço social. Ajudando quem mais precisa. Como candidato a vereador, quero continuar trabalhando por uma Santiago ainda melhor. Com saúde de qualidade, educação para todos e oportunidade para a nossa gente. Conto com o seu apoio para juntos fazermos a diferença. Vote 44044. Sedenir da Silva para vereador. Rádio Nova Pauta, 100.7. Aqui é Pura Informação. ZYW 763, canal 264. Rádio Nova Pauta de Santiago. Operando em frequência modulada, 100.7 MHz. Pura Informação. As notícias do esporte. Opinião. Entrevistas. Uma hora é gol. Produção e apresentação. Júlio Martins. Salve, salve, gente do esporte. Salve, salve, simpatia. Muito bom dia. Dez horas mais seis minutos. Agora virou o relógio neste exato momento. Dezenove para vinte graus a temperatura. Véspera do dia do gaúcho. Está chegando mais uma edição do Uma Hora é Gol. Aqui pela nova pauta. Você pode nos acompanhar através do 100.7. Também através das redes sociais do NP Expresso. Da Rádio Nova Pauta. Nos canais Júlio Martins. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no ar. O nosso Uma Hora é Gol em nome de Extreme Motos. S8 Comunicação Visual. Do Cruzeiro Esporte Clube. De CDA Auto Center. 287 Driver. E Renocar Auto Center. Muito bom dia para todos que estão sintonizados com a gente. Quem já estava ligado na rádio. Quem está chegando agora. Daqui a pouquinho a gente compartilha também nas redes sociais. Vamos aproveitar, Márcio Manente. Vamos chamar o Marco aqui para pegar o depoimento. Porque o que o Márcio Manente diz é uma coisa. O que o Marco Peixoto diz é outra. Não, é a mesma coisa. Não, não, não. Vocês dizem a mesma coisa. Mas o peso ali é maior, né? Bem maior. Chega aqui, Márcio. Chega aqui. O Marco Peixoto quando era pequenininho chamava ele de Pispa. Eu acho que nem os mais jovens não sabem que o apelido dele é Pispa, né? Se chamava... Mas ele se lembra, ele se lembra. Grande ponta esquerda, né? Grande Marco Peixoto. Nosso conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Está viajando mais que o Presidente da República, né? Mais que o Renato. Não, o Renato só vai na boa, né? Mas o Marco estava aqui. Bom dia, Márcio. Salve, salve. Bom dia, bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. E hoje nós vamos falar um pouquinho do... Não só da dupla grenal da nossa região aqui também, mas vamos ter que dar mais uma comentadinha sobre o nosso treinador, né? O Carlos, aqui da Nova Pauta, que está lá em Porto Alegre. Agora há pouquinho estava ouvindo, deve estar ouvindo também, que é um baita de um corneta. Ele é colorado. O Carlos aqui, o homem das vendas ali. O Carlão está lá em Porto Alegre, ele vai cornetar. Mas eu chamei o Marco Peixoto aqui, ele veio aqui, foi no jogo, né? Foi no jogo do Inter no 3x0, agora no meio de semana, contra o Cuiabá. Meio não, foi na segunda-feira, na verdade. Mas o Marco Peixoto puxou um assunto aqui sobre o Renato. A gente falou nos dois, três últimos programas muito sobre o Renato. O Márcio destilou todo o veneno dele, querendo a saída do Renato. Mas eu queria o depoimento do Marco Peixoto, porque é um gremista de quatro costados que quer a saída do Renato e os argumentos do Marco são muito semelhantes ao teu, né, Márcio? Vamos trazer o Marco Peixoto para avalizar o que tu disse sobre a saída do Renato. Deu, né, Marco? Deu de... Bom dia, né? Bom dia. Às vezes uma pessoa de fora, não é que tenha mais... De tanto tu falar no microfone, as pessoas consideram suspeito de tu falar esse assunto, né? Agora chegam de fora, que não tem problema nenhum de falar, né? Tem a liberdade de expressar a tua... teu sentimento, né? Aí é diferente. E nós estávamos falando agora fora do ar, eu vim fazer uma visita aqui para o meu amigo Roquinho e dizer que eu estava escutando a nova pauta, como escuto cada vez que eu venho aqui em Santiago. Cheguei essa noite, vou permanecer até domingo e depois retorno, tenho outros compromissos pela frente. E já que o assunto é futebol, só para alimentar novamente a memória, eu fui fundador do Cruzeiro, fui jogador do Cruzeiro, fui goleador do Cruzeiro até o momento. Eu tinha o Tenente Jacques, que era o que iniciou o processo de criação do Cruzeiro Esportes Clube. Nós recebíamos recurso do Cruzeiro de Belo Horizonte para manter o Cruzeirinho. Recursos do Cruzeiro de Belo Horizonte? E conseguiu uma ajuda, não era só financeira, mas mandavam camisetas, bola, estrutura toda para o nosso treino. O material esportivo. O material todo vinha de lá. Inclusive, a própria camiseta nossa, que era daqui, com aquelas cinco estrelas, a tradicional do Cruzeiro, que era antigamente. E nós recebíamos, nós éramos subsidiadas pelo Cruzeiro de Belo Horizonte. Aí depois, quando eu cheguei aos 16 anos, uma vez... Falar que Cruzeiro chegou o vice-presidente, aí chegou a piochar. O vice-presidente do Cruzeiro, né? Gustavo Marques, o limão. E o Pingo ficou onde? Eu não contava o posse. Senta aí. Olha a história do Cruzeiro aqui. Olha a história do homem aqui. Daí o que aconteceu? Nós tínhamos 12 anos, 11 anos, quando criamos o futebol, uma escolinha do Cruzeiro. Tivemos 96 jogos invictos, sem perder. Nós jogávamos com o Flamengo de Alegrete, que ainda existe. Jogávamos com os times aqui da região das Missões. Que ano foi isso, Marco? Ah, 67, 68. Que loucura. Eu tinha 12 anos. E nós tínhamos um time de futebol que era uma escolinha. Então, a gente fazia treino tático, tudo. Nós tínhamos tudo. Era impressionante. Não tem essa correria de hoje. E nós saímos para viajar pelo tudo. E o nosso time era respeitado no Estado, né? Aí, uma vez... Como é que é o nome é? Gustavinho. Uma vez o Grêmio e o Internacional, tu vê só. Vieram aqui fazer um jogo de futebol no Grenal. E em comemoração com o aniversário de Santiago, dia 4 de janeiro. Eu não lembro qual é o ano. Eu tinha exatamente 15 para 16 anos. E foi a seleção de São Borja, a ESA, a Associação de São Borja, e o Cruzeiro fizeram a preliminar do jogo do Grenal. Que espetáculo. O Grenal que o Internacional ganhou de 1 a 0 com o gol de cabeça do Escurinho. Você já ouviu falar. Se ouviram falar que o Escurinho é um negrão que cabeceava, pulava, cabeceava e fazia gol sempre. Ele entrava sempre no Zinho do Tempo, né? E eu acho que tinha dois treinadores. O Abílio Reis, que era o descobridor de craques, que descobriu o Falcão e tantos outros, para um lado do Grêmio. E tinha o outro, não me lembro quem era, do Internacional. Aí nós ganhamos de 2 a 1 do Cruzeiro. Ganhou de São Borja de 2 a 1 na preliminar. Lotado, estádio do Ferroviário lá embaixo. E eu fiz um gol e o Guinga fez outro. O que que aconteceu? Terminou o jogo, o Abílio Reis foi lá no vestiário, convidou eu e o Guinga para ir para o Grêmio. E o Guinga foi, eu também, fui estudar de noite no Julinho, Julinho Castilhos. E o Guinga ficou morando no Olímpico, nós ficamos um ano lá. Aí o Guinga veio para jogar no Inter Santa Maria. Foi centroavante, profissional. E eu passei no vestibular e me perdi no futebol. Daí comecei a jogar futebol no Amador, em Porto Alegre, jogando pelo Vila Federal. Fui campeão pelo Vila Federal em Porto Alegre. Quando eu tinha 17 anos, por aí, 18, por aí. Então, nós estamos falando porque hoje, essa correria que a gente assiste os jogos é uma vergonha. Tu mostrar para uma criança que quer ver o jogador de futebol tocar bola, um esquema tático. Eu estou dizendo que o Renato hoje, para mim, é uma enganação esse rapaz. Eu acho que venceu o prazo dele no Grêmio, porque ele nunca dá uma entrevista para dizer qual foi o esquema tático que ele utilizou. Ele já inicia a entrevista, ameaçando os jornalistas. Isso é uma falta de respeito, até, com a categoria daquelas pessoas que são contratadas para cobrir os jogos. E demonstra que não tem foco nenhum no trabalho. Segundo, ele desrespeita o próprio torcedor quando ele diz que eu, meu time, eu que mando, eu que faço. Se eu não tiver, só vou sair daqui quando eu quiser, pego minha mala e vou embora. Ele ameaça tudo. Faria tudo de novo. É, exatamente. E tem mais um detalhe que ele, e aí, há quem discorde disso, né, Marco? Mas eu vi que a tua posição, o Mago já está ali também, o técnico da Acadia, que também está pela saída do Renato. Mas o Renato, tem quem diga que não. Mas ele deveria ter viajado mesmo, suspenso. Ele deveria estar em Bragança Paulista, ele é o técnico do time. Júlio... Fica no hotel ou fica na tribuna, mas vai junto, né, porque é ele que é o comandante. Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu estava no Rio de Janeiro, participando de um congresso, e eu consegui dois ingressos, eu e a minha esposa, para ir no jogo do Grêmio Fluminense, aquele jogo lá no Maracanã, e fui. Libertadores, né? Agora, não faz o mesmo. E fui para a torcida do Grêmio, que foi daqui, eu acho que foram 5 mil pessoas daqui, de ônibus, de carro, de tudo que imagina. Então, a torcida do Grêmio é fanática, né? Eu, quando vi o Grêmio jogar ao primeiro tempo, digo, vai tomar uma goleada. Tudo aberto, não tinha meia cancha, aquilo passava, né? Aí, quando ele sentiu que ia perder o jogo de goleada, ele mudou no segundo tempo, e nós empatamos o jogo e quase ganhamos, né? Mas sempre na teimosia dele. A teimosia dele nos levou a perder para o Corinthians, perder para o Fluminense. E, eu não me lembro quais foram os três jogos que nós perdemos decisivos nos últimos dias, né? Então, eu acho, assim, só para, sei lá, eu reconheço que ele foi um craque de futebol, e nós, praticamente, nos deu o campeonato do Mundial. E ele jogava mesmo, né? Ele jogava, ele tinha raça, ele esteve em Santiago uma vez. Quando eu era cônsul do Grêmio, aqui em Santiago, a delegação do Grêmio tinha jogado em São Borja, e nós oferecemos uma janta no Cigumitar. Eu me lembro que meu filho Marquinhos era bem pequeno, né? E nós tínhamos o fato, era o Paulo Isidoro, aquele negrinho, né? O Renato, toda aquela turma do Grêmio. Era o mais participativo, né? Hoje, ninguém chega perto do jogador, eles estão sempre com aqueles furiluídos. A assessoria de imprensa não deixa ninguém chegar perto. É, só aquele Márcio, Márcio, tem aquela fotinha assim, meio, né? Então, eu acho, assim, só para encerrar, eu acho que o futebol brasileiro, de um modo geral, ontem, ontem, eu jantei com uma pessoa que vocês conhecem de nome, né? Que é meu amigo Gilmar Veloz. É o maior empresário de jogador de futebol do Brasil. Ele é o empresário do Tite, e o Gilmar é meu vizinho, meu amigo. E eu contei para ele, digo, Gilmar, como é que está o futebol? Diz assim, olha, Marco, vou te dizer, o Grêmio está disputando 20 pontos, 22 pontos, para chegar aos 45, só o que ele quer. O Internacional tem campo pela frente, que recém estruturou o time. Mas, com esse time do Grêmio, todos eles, um time velho, né? Já vencido, pega a maioria dos jogadores do Grêmio, tem que fazer uma limpa. Do meio, do Vila-Sante para trás, o Grêmio tem que contratar para todas as posições, né? Tu pega do goleiro, do lateral, zagueiro, meia cancha, fica os dois ali só, e esses Breitembrac, tudo vem... Breitembrac, é por aí. Os caras vêm bichados. É uma pronúncia nova. Viu, Julio? Os caras vêm bichados, como dizem na gíria do futebolístico, lá da Europa, e o Gilmar me dizia, eles têm um critério na Europa para contratar jogador de futebol. Dos 18 aos 20, quando tu está iniciando. Levaram o Gustavo Nunes do Grêmio, tá? Agora, quando chega aos 30 anos, eles descartam. É que nem galinha desses batadores, né? Chegam a certa idade, mandam os caminhões venderem galinha nos trevos aí, e assim o time do futebol. Os velhos, os europeus mandam embora. Aí o Grêmio dá vida, contrata esses jogadores que não sabem de onde é que saiu, né? Vem aqui, leva o dinheiro. O Douglas, esse Douglas, esse Douglas, o nosso centroavante? Não, o Diego Costa. Não, hã? O Diego Costa. O Diego Costa. Não quer mais saber, o cara, ah, eu estou com dor no pubis, não posso entrar em campo, só vou nas boas, né? O outro lá, não sei o quê, não gosta de ir. Ah, o outro, na hora de chegar, o tal do venezuelano aqui, ah, eu vou ficar mais um dia na praia. Então, esse é o compromisso que eles têm, eles não têm um mínimo compromisso com a... Instituição. Com a instituição, com os torcedores. E a torcida do Grêmio é uma torcida fanática, cara. E aí o técnico e a diretoria batem palma, né? Não, mas... Essa é a mudança que o torcedor está esperando para o fim do ano. Quando houve aquela noite, o Grêmio perdeu, o Alberto Guerra, a primeira coisa que pegou o microfone, disse, não, se é uma coisa que eu vou deixar bem claro, o Renato não será demitido. Bom, aí você colocou como escudo do Renato. Então, o que que nós... O que que nós espera para esse ano? Esperar terminar o ano, o Grêmio tem pouco mais de jogo aí, para não ser rebaixado, rezar para não ser rebaixado, porque eu não sei se passa pelo Flamengo agora, vai jogar. O Grêmio tem uma sequência, Flamengo, Botafogo, Fortaleza e Grenal. E nesse meio tempo tem um atrasado aí com o Criciúma. De 15 pontos, se o Grêmio fizer 8, é lucro. A minha conta, assim, desses 15, né? Porque talvez dê para ganhar do Fortaleza, talvez um empate com o Flamengo, meia boca, e é só, porque o Botafogo está voando. E tu vê só o Grêmio, perdeu de ganhar do Corinthians, o Grêmio estava lá na frente. Não conseguiu fazer nem gol no Corinthians. Era para ter ganho lá do Corinthians, né? Do Corinthians, né? Os jogos fáceis de jogar. O doutor Breno disse que ia estar falando do Cruzeiro do Mariano. Ah, o doutor Breno. Nós vamos trazer o Breno aqui. O Breno tem que ser mais de uma hora de programa, porque prozeia é uma beleza, né? Aqui ele fala que é uma loucura, né? É, mas não vamos falar do time do Breno, porque ele é colorado, e ele só me liga quando o Internacional ganha ou o Grêmio perde. Quando o Inter perde, ele desliga o celular fora da área. Tá bom, pessoal? Obrigado, Marcos. Muito obrigado pela participação. Uma lenda. Ganhou tudo, né? Bah, eu sabia que tinha toda essa história pelo Cruzeiro. Só o início, hein? Tem mais coisas aí. E a história do Cruzeiro, a Elci... A Elci... A Elci e o Barcelos. Não, não era o Barcelos. A Elci, que era ao lado do posto do Jorginho ali, onde o Chicão morava, então ela passou para Bento Gonçalves, agora ele vender para o Jorginho. A Elci, ela tem o histórico do Cruzeiro. E o Tenente Jaques tinha um diário, né? Que ele anotava tudo o que acontecia dentro do Cruzeiro. Então, terminava uma partida, o Pispa fez tantos gols, não sei o que, não sei o que, foi tanto, tanto, tanto. Uma vez, ele me chamou lá e me mostrou, ó, Marcos, tu tá com 140, 150 gols durante toda a história do Cruzeiro. Não teve centroavante que pode ver assim. Se tivesse continuado, se tivesse continuado, eu falei, é mais gol com o Pelé. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. É um bom demônio. Obrigado, obrigado, Marcos. Que bom você ter esse programa aqui, alimentando de coisas, né? Faz uma pesquisa, uma interação aí, para ver quem é que quer uma mudança no time do Grêmio. Eu sou o primeiro a ligar. Tá bom, tá bom demais. Valeu. Esse é o Marcos Peixoto, conselheiro, ex-deputado estadual. Vem aí, Mago, chega aí o nosso técnico da Associação Colo-Colo em busca de uma vaga na Série Prata. Deixou a bombacha em casa também? Como é que tá, Mago? O que é isso? O Marco faz um... O Mago faz um mês que tá em Santiago e ele não consegue chegar na esquina de casa sem pedir a localização. O negócio é impressionante. A corneta tá grande de manhã. Bom dia. Tá tudo bem contigo? Não, só pra saber se tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá todo mundo bem? Bem, bem, bem. É importante estar todo mundo bem. Eu tava cornetando já antes aqui. Mal cheguei, hein? Não, mas antes, ele me pergunta assim, lá na rádio, aquela que eu fui o outro dia, chega dez minutos antes do programa, me manda a localização. Não, não, para aí, rapaz. Não, não, a próxima vez tu for a Brasília, tu me pede a localização que vai ver pra onde tu vai. É isso, agora é sensacional, né? É a história. Depois vamos fazer um corte dessa passagem do Marco aí. Essa chave aí de quem é? Essa é minha. Ah, tá. O Marco tava aqui, como sempre, né? O Marco circula aí por todas as rádios, por todos os meios de comunicação, tem uma história no esporte, foi deputado estadual por cinco mandatos seguidos por Santiago e hoje é presidente do Conselho do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu ia fazer uma pergunta pra ele, mas no ar acho que não seria. Eu queria saber qual era, se alguém do Cruzeiro tem, procurou ele em outros anos. Ah, com certeza. Teve uma época da Copa Santiago, toda a história desse cara, né? Teve uma época da Copa Santiago quando o Marco era deputado, que a Assembleia sempre aportava uma grana pra cá. Agora o vice-presidente tem. Ele chegava no presidente lá da Assembleia Legislativa e ó, ó. E aí, como é que... Tinha um esquema até. Ah, foi vereador também, presidente da Câmara. A Tia Doce tá lembrando aqui. Salve pro Kevin também, pessoal que mandou os recados. Ele foi presidente da Câmara quando a Câmara era na frente do prédio da Prefeitura, aqui onde é a Secretaria de Obras, que daqui a pouco vai desaparecer. Mas, enfim, ele tem uma história. Essa é a história mais antiga dele na Escolinha do Cruzeiro. Eu não peguei. Obviamente foi lá em 1960 e alguma coisa, né? Mas eu já peguei o histórico dele como jogador. Eu sempre falei o seguinte, Júlio. Às vezes a gente tem soluções que estão do lado da nossa casa, do lado das nossas residências e a gente tenta buscar alternativas muito longe daqui, sendo que elas estão aqui, né? O que ele acabou de dizer agora? Quem é que ele jantou ontem? Jantou com o Gilmar Velozca. Quem é que é amigo dele? O Gilmar Velozca. O Gilmar Velozca. Então, isso, não estou dizendo que ele é... Não, eu estou dizendo relacionamento, né? Buscar, por exemplo, eu estou falando da pessoa em si, né? Do Cruzeiro se aproximar da pessoa, né? Que o Marcos fez uma... O que ele colocou aqui para nós, que foi rapidinho, foi a história dele dentro do clube. Então, valorizar a história dele no clube como ele, como tantos outros que nós temos aqui. E que bom que deu um acaso ainda do Gustavo estar aqui, né? O Gustavo é atual vice-presidente do Cruzeiro. Quem sabe no futuro não será presidente. A gente nunca sabe. É o andamento, a diretoria deve estar ouvindo isso. Então, é bacana, né? Se aproximar, trazer, mostrar como que o Cruzeiro está restabelecido hoje. Isso é muito interessante, principalmente para ele, né? Meu querido vice-presidente, Gustavo Marques, chegou aqui, a gente estava falando do Cruzeiro, mas de um Cruzeiro que... De certa forma... Eu não sei se tu chegou a pegar a escolinha, a escolinha do Cruzeiro? Sim, porque na época era um gêmeo, treinador. É, porque depois o Cruzeiro teve um vácuo aí que a escolinha foi recuperada há um, dois anos atrás. Eu joguei na escolinha do Cruzeiro também, lá em 1980, deve ser 82, 83. Peguei essa geração do Vandré, chegando, Pirulito, o Eudo Dornelis, era zagueiro, ruim pra caramba, mas era zagueiro também, zagueiro canhoto, né? Cheio das habilidades. E ele falava aqui do Guinga, o Guinga, irmão do Bola, que foi volantão aqui do nosso futebol, irmão do Paulinho Oliveira, que era um cracaço assim. E aí ele falando de jogar contra o Flamenguinho, a gente entrava no Medonho, rapaz, a gente não sabia se ia chegar, né? Porque o Medonho era uma trava horrível, mas era um negócio espetacular e de certa forma vocês estão tentando pelo menos resgatar isso, por exemplo, colocando... Nós não falamos pro Marco, talvez ele não tenha essa informação, que o Cruzeiro vai jogar o Estadual Sub-13. São crianças em idade de escolinha jogando no Campeonato Estadual. Isso sim, isso é inédito para o futebol do Cruzeiro e de Santiago. Sim, até na época que eu jogava era só Suligafe ou Noligafe, né? Eram duas competições que não eram... Era nível Estadual, mas não eram da Federação Gaúcha, né? Então, pela primeira vez na história, a gente conseguiu colocar o Cruzeiro na categoria Sub-13 dentro do Estadual. e estamos a dois passos, digamos assim, da primeira divisão no Campeonato Gaúcha Sub-17, que vai ser também um marco histórico para o Cruzeiro alcançar a primeira divisão da Sub-17. E relembrando isso que tu disse, na época que eu era da escolinha do Cruzeiro, isso em 2008, 2007, 8, 6, por ali, era o GM treinador, depois foi o Maninho treinador. Na época, não existia o Bola Futuro, não existia o projeto Bola Futuro dentro do Cruzeiro, e naquela época era cobrada a mensalidade, no caso, a sociedade para quem fosse participar das escolinhas. Eu me lembro que naquela época nós não tínhamos condições de pagar e o Maninho foi lá em casa falar com a minha mãe que eu não precisava pagar a mensalidade que eu precisava jogar, precisava estar no time, tudo mais. E naquela época nós participávamos bastante competição, até nós fomos para fora, nós fomos no Uruguai, jogamos em alguns lugares aí no Rio Grande do Sul, e só que era escolinha, não tinha projeção, assim, não tinha campeonato gaúcho, não tinha todo esse investimento que nós estamos fazendo agora, né, no Cruzeiro. Então é bom salientar que também, fruto daquilo, saiu vários jogadores, né, a gente teve aí o Charles, teve o Alisson, eu mesmo saí também, jogamos em bastante lugares, teve o Renan, teve o próprio Cadó, antes de mim, teve o Maicon, teve o André, então teve muitos jogadores que passaram para essa escolinha do Cruzeiro e que viraram jogador, então a nossa ideia e agora é fomentar o futebol, profissionalizar, e que bom, cara, que o Marco teve aqui hoje, que bom, né, que ele contou toda essa história aí dele no Cruzeiro, para nós é muito significante tudo isso que eles já fizeram também no Cruzeiro lá na antiga... É verdade, vamos pegar esse cortezinho aí e vamos lançar nas redes sociais no Cruzeiro. Ah, pode ter certeza. Hoje de tarde mesmo eu já vou cortar, já vou largar lá nos meus se der tempo, né, mas enfim, muito bom a gente ter esse contato e também aqui do Marco ser apresentado para o pessoal da nova diretoria que está aí. Meu querido Jean Radin, como é que está? Ainda está contando gols desse sábado que teu time, né, sobrou. Ah, mas o time dos caras era, né, o time dos caras passou em último. Interessa, né, Jean? Isso é uma forma de valorizar o teu adversário também. Bom dia, agora sim, oficialmente, seja bem-vindo mais ou menos. Agora sim, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. É aquilo que eu falei para os meus atletas, né, independente da situação do adversário, é que nem aquela história, né, se tu pega e apanha do bêbado, tu fica marcado na história porque tu apanhou de um bêbado e se tu bate num bêbado, ninguém fala nada, né? Eu acho que a gente teve o maior respeito pelo time lá de Cachoeirinha e eles vão retornar agora no sábado aqui e ainda essa fórmula eu acho muito esdrúxula, mas como não foi... Fez 14 a 4, se perder de 1 a 0, vai para a progressão, né? E eu também não entendo como é que um clube que não consegue pontuar se classifica, mas são coisas da Federação Gaúcha, né? É o charmoso gauchão que eu falo, né, do futsal, da série bronze, né? Mas a gente está feliz porque a gente teve dois jogos, duas grandes partidas, coletivamente, eu acho que essa partida ela mostrou mais o meu trabalho do que na primeira, porque na primeira foi mais na conversa e dois treinos só. Hoje o atual ataque mais positivo da Federação é o da Cade, 52 gols marcados. 19 gols em dois jogos. É, e ao deficiar... Isso que o Jean, o Mago, era conhecido como retranqueiro. Eu te falei que mudou, né? Quando eu cheguei é que eu até disse, né? Eu tive, aquele Celso Rout lá não existe mais, né? São circunstâncias do jogo, mas eu estou feliz com os meninos, eu acho que a gente tem material humano muito consistente aqui em Santiago, tanto no futebol de campo como no futsal, que faltava, não desmerecendo ninguém que trabalha no futsal e no futebol de campo, mas às vezes falta um pouquinho mais de orientação, tática, não o incentivador, sabe? Falta a tática e os meninos daqui estão evoluindo pra caramba, estão felizes mesmo. Bom, no sábado passado tu estreaste dois jogadores que entregaram, né? O Braseiro, até se a gente não fez a eleição, até vão fazer aqui, né? Nós não fizemos a eleição do craque Tecafit porque o Cadron deixou a plaquinha do melhor jogador em casa, né? Mas tudo bem. Mas o Braseiro foi, se não foi o melhor jogador da partida, porque foi um jogo muito coletivo, muito parelho, se o Braseiro não foi o melhor esteve entre os melhores e o Ian, o Carioca também entregou bastante. Os teus guris que não estavam sendo aproveitados, o Lucas, por exemplo, que não vinha sendo aproveitado, meteu três gols e podia ter feito mais. Lucas, Lohan, o Pietro, o Vitor, cara, eu tô contente com eles. Interessante que eu percebi de ti assim naquele jogo, o Vitor entrou, o Vitor não entrou quando o jogo tava 6x1, ele entrou antes. Ele entrou antes, se não me engano, tava 3x1. É, entrou no jogo e tu tinha falado isso pra eles, né? Eu falo. Que ia fazer todo mundo jogar. Eu sempre falo pra eles porque eu deixo o atleta mais concentrado, né? Porque às vezes o cara não tá tendo muita oportunidade, ele se farda, ele aquece, mas já não aquece com o mesmo ímpeto. Ele acha, eu só tô aqui só pra fazer, eu completar os 14, o professor não vai me usar. E eu sempre falo pra eles que se eu puder, eu boto todos pra rodar. E se tu ter conta, durante o jogo, o Vitor entra, vai, ele entra muito acelerado, diferente do Vitor que eu conhecia nos treinos. Aí eu deixei ele pra ver se ele baixasse ansiedade, né? Porque a ansiedade causa a, o cara não começa a pensar. Altera a rotação dele. Altera a rotação e ele tava acima da rotação do time. E eu retiro ele. Aí no intervalo do primeiro pro segundo tempo, eu encostei nele de, ó, tu vai retornar, mas te acalma, baixa, baixa a velocidade que tu tá a rotação muito alta e tu tá errando o passo que tu não erra. Tu tá tomando decisões erradas porque tu tá muito ansioso pra acertar. E aí quando ele retorna, ele retorna bem, retorna no nível dele, faz o gol. Então, cara, é evolução do trabalho, mas nada, nada, nada vai nos tirar do foco do sábado. Nós precisamos confirmar a vaga. Isso é importante. Depois disso, faltarão dois jogos pro acesso. Faltarão dois. E o Pelego, o Pelego tá pro jogo? Tô brincando, ele mandou um bom dia aqui, né? Bom dia pra ele, mas eu acho que ele tá fora pra tratar bem a recuperação, né? Qual é o prazo estimado aí de... Cara, eu acho que... Porque já tem jogo dia vinte e nove, né? É, eu vou... Eu acredito, sinceridade, porque por mais que tu tire o ombro do lugar e coloque, há algum problema de ligamento, não rompimento, não houve rompimento de ligamento, mas há uma extensão do ligamento, porque tu... Tem que tratar, né? Tem que tratar, então acredito que nesse primeiro jogo dos Matas, acredito que ele ainda esteja fora. Márcio, fique à vontade aí pra ele. Nós temos dois jogos no sábado, dois jogos importantes, né? O Cruzeiro joga às três da tarde. Estarei lá. E depois... Vou lá assistir, vai ser a primeira partida que você assistiu. O... O dia tava falando sobre a questão da... do próprio desempenho do time, eu falei isso pra ele depois do jogo, eu fiquei surpreso, eu confesso, assim, que eu fiquei muito surpreso com o desempenho por... por... a Cade ter ido com a equipe mais da casa, né? Pra enfrentar a equipe do Lions, né? Todos nós sabemos que tem todos... tem praticamente o quarteto inteiro, não mais do que o quarteto, agora o Gabrielzinho tá aí em Santo Ângelo, né? Da SAF, faz parte da Cade, grande parte do quarteto titular da equipe do Gentil da Liga A, faz parte da Cade, e a Cade foi com uma equipe caseira, que treina, que trabalha aqui, e esses mesmos meninos já tiveram oportunidade em outros jogos lá atrás. E o desempenho deles lá atrás, eu não tô... eu tô fazendo só uma comparação, as pessoas vão dizer, já tá vindo crítica do Mar... que agora virou moda, né? Virou moda. O Marinho tá fazendo crítica ao vivo, não é uma crítica, tô fazendo comparações, que isso depende muito do atleta, não adianta o profissional ir lá e aplicar o trabalho, e o atleta às vezes não desempenhar aquela função, né? Então eu tô fazendo um comparativo lá atrás, eles tiveram uma oportunidade, até mesmo nos amistosos, e o desempenho foi muito abaixo do que se viu agora. Eu cito o Vitor, eu cito o próprio Bruce, eu cito o Lucas, né? E o que se foi, o que se viu agora nesse confronto lá em Cachoeirinha, foi uma movimentação muito, assim, fantástica. Os meninos se movimentando, andando, o próprio os gureiros ali, o que já não tem tanta movimentação, até mesmo pela idade, né? Os veinhos, quando eu digo, o japonês, o Marcelo, mas eles conseguiram ficar mais tranquilo durante o jogo, né? Então, isso eu acho muito importante. Cara, assim, eu achei a entrada do Ian ali, do Carioca, ele muito bem, é um jogador de alto nível, né? Mais os meninos, o Luquinhas, cara, o Luquinhas, eu tava olhando o jogo, o Luquinhas dominou uma bola, e eu, aquela bola do meio que ele dominou, e a gente dá um tapa pra acelerar o jogo, cara, quando eu vi, tava lá na gaveta, cara, que golaço aquele guri fez. Então, muita personalidade, aquilo ali, aquilo ali me chamou muita atenção, esse desempenho e o fortalecimento do grupo. O que acontece? Nós temos, a Cade hoje possui um grupo muito forte, já, né? e é uma competição que ela vai se engessando, porque os clubes melhoraram, estão se reforçando, né? Estão se reforçando e melhoraram também os seus desempenhos, que eu acompanhei alguns jogos ali, e a gente percebe isso, chega um jogador, dois jogadores, já muda, já muda. Eu cito um clube, o Ijuí Futsal, né? Fez uma primeira fase não muito bem, mas aí já trouxe dois, três jogadores, já mudou o desempenho, já mudou o seu desempenho. Já venceu. Já venceu. Então é isso. E a Cade, ela vai enfrentar, vai enfrentar, assim, situações difíceis dentro da competição, completamente normal, não vai pensar que, ah, ganhou de 14 a 4, B, o show, não, não, não tem nada disso, é só o início de uma transição, mas é óbvio, né? Está todo mundo olhando para cá, vendo a Cade como um grande adversário, e esse é o ponto, tem que falar, realmente, você reforçou para isso, montou um grupo forte para isso, mas a Cade sabe que vai encontrar dificuldades porque tem clubes muito fortes aí também. Eu quero falar um pouquinho sobre o jogo do Cruzeiro, depois eu vou voltar no Jean, porque, para falar sobre reforço e a dificuldade que ele vai ter, bom dia, aqui para o presidente Jair, que está com a gente também, salve, salve, porque ele vai ter dificuldade para escalar 14, para selecionar, relacionar 14, nem vou pedir para ele dar relação, faz parte, ele não queria me liberar, ele não queria liberar a escalação, mas o clima na viagem estava muito bom, o clima estava muito legal, ontem a Cade apresentou o Suelo, que é um pivô já experiente de 30 anos, a gente vai falar sobre essas opções tantas que o Jean terá para o goleiro. O treinador de goleiro está indo? Olha, na viagem ele veio aqui quinta-feira, disse que ia depois. Ele vai me cornetear daqui a pouquinho. Mas sabe que às vezes ele diz que vai e não vai, eu acho que ele é o homem invisível. O problema é o plantão, cair no plantão no final de semana, realmente não consegui trocar, no final de semana é complicado trocar o plantão, tem que trabalhar no final de semana. Isso que ele é o chefe, o chefe não consegue trocar a escala. Tem que dar exemplo, tem que dar exemplo. O problema todo que eu vejo é que eu até vou mexer com ele, porque eu sempre digo, todos os clubes que eu passo, eu não escalo o goleiro, nunca escalei, nunca escalei, isso é uma coisa minha. Eu lembro de ter te perguntado isso. Porque eu não trabalho com os goleiros. Se o preparador de goleiro disser pra ti, o Márcio tá melhor do que o Limão. Vai o Márcio. Agora, se o Márcio errar, eu vou no fígado dele. O André faz a mesma coisa comigo no Cruzeiro, eu não vou escalar goleiro, tu que escala. Eu não escalo porque eu não trabalho diariamente o treino técnico, é dele, é do profissional da área. E tá certo isso, né, Limão? O preparador de goleiros ele tá ali pra isso. Na verdade, em times maiores, assim, eu digo de campo, falando no campo, no salão eu não tenho essa experiência porque eu nunca trabalhei com o salão, né, mas no campo é a mesma coisa. Os caras são pagos pra isso, eles recebem pra... O dia a dia é teu. Porque quem vai ser cobrado vai ser ele, né? Não adianta ele ser pago pra quem vai escalar é o... É isso. Então, quem vai ser... O goleiro faz um trabalho específico, né? É, um trabalho diferente também, né, porque o trabalho é que tu vai cair, tu vai... Cara, é chato. O goleiro, o goleiro na realidade ele só vai trabalhar com o treinador no coletivo. É. Ponto. No coletivo, a parte tática dos atletas, é diferente da dele. Claro que tem o coletivo do goleiro de salão ainda é mais importante porque ele participa do jogo. Ele participa mais ativo do jogo do que do campo. Mas essa é a história dele. Até porque eu vejo, eu acompanho bastante o treino do Mago, eu vejo que o goleiro faz muito... Assim, é o principal na hora de iniciar uma jogada. Porque o futsal é curtinho, rapidinho. Então, o goleiro, eu vejo que o Mago faz o sinal lá e tal. É o goleiro que demanda o que vai sair daquela jogada lá. Parte do goleiro. No campo é diferente. No campo tu vai bater o tiro também, tu vai botar a bola lá na frente e os caras vão disputar a bola na cabeça e já era, acabou. No salão, não. O salão goleiro é muito mais importante do que no campo. E o goleiro do Cachoeirinha foi muito importante contra nós, né? Ele fez dois ou três gols? Ele fez dois. Dois. Muito bom goleiro, cara. É bem novinho o menino. É. Gostei dele. E, bom, vamos, depois... Vamos pro Cruzeiro. É, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de sábado que não é jogo de mata-mata, mas é véspera de mata-mata e a classificação do Cruzeiro só depende dele. Do time do Vandré, que também é outro baita profissional, outro baita técnico, que valoriza muito essa questão tática. Ele não é um gritador de beira de quadra. Por que gritar na beira da quadra? Eu lembro do Paulo Bandeira. O Bandeira jogou em bons... Ele chegou a jogar na base do Grêmio, chegou a jogar no Juventude com o Geninho como técnico e o Bandeira, ele sempre dizia assim, pai, eu tava sempre nesses times porque ele era reserva, mas ele gritava, ele tinha um grito, né? Lá do banco de reservas, ele era o cara que organizava o time com um grito. E, ah, gritador, distribuidor de colheita, tem bastante por aí. E hoje, felizmente, a gente tá muito bem servido de técnicos e não só os que estão em atividade, a gente tem bons... A gente tem, por exemplo, o Santiago que tá exportando, o Capeta tá lá no Itacurubi, por exemplo, no futsal, né? Como é que tá o time, como é que tá a preparação e qual é a expectativa? Vamos botar pra mais de 150 apagantes sábado, né? Nós até fizemos uma parceria com a ACAD, né? Que a gente dividiria o ingresso. Então, quem for no estádio, no jogo de sábado, assistir o jogo do Cruzeiro, assiste também o jogo da ACAD, pelo menos o valor. Ou seja, pagou os 10 reais, assiste o Cruzeiro e assiste a ACAD. Que legal. A forma da gente conseguir aí, tanto colocar bastante gente lá no estádio, quanto colocar bastante gente lá no ginásio, pra nós é muito importante. Então, apoio da comunidade, apoio da torcida, né? Isso favorece bastante a equipe. O Cruzeiro, a semana passada, foi uma semana muito boa de treino. Embora a gente não goste de ficar duas semanas sem jogar, a gente prefere que os jogos sempre sejam em sequência. Acabamos ficando mais uma semana, mais uma vez, por conta da Federação Gaúcha, né? A gente acabou ficando mais uma semana sem atividade. Então, agora a gente ganhou uma semana de treino, treinamos. Tem essa semana de véspera de jogo que a gente tá dando uma dosada, porque o Alexandre deu uma pegadinha na parte física, né? O Alexandre não popa, não perdoa. É verdade. Mas a gurizada tá com a cabeça bem focada, cara. A gente sabe, assim, eu tô bem surpreso com o que tá acontecendo nesses últimos dias. Tá tudo se desenhando pra que a gente consiga fazer um bom jogo aí na primeira fase. Óbvio, a gente sabe que tem que ganhar, mas talvez mesmo que a gente não ganhe do Uruguaiana, a gente sabe que praticamente já tá classificado, até porque teria que dar muito resultado negativo pra gente não classificar. Então, a gente também já tá, assim, nós, a comissão, muito esperançoso com o jogo da semifinal, que pra nós aí vai ser muito importante tentar trazer o Cruzeiro de volta pra primeira divisão, mas a gente sabe que antes é semifinal e tem que passar pra esse jogo que é muito decisivo o sábado. É, e depois, depois eu vou ficar... Depois semifinal já, né? Depois eu vou ficar na coração apertado, chega a pegar o esportivo, rapaz. Não, já definiu o nosso... Já, ah. É nós e Pinheiros de novo. Que alívio. Ora coração apertado. Tu é da... Tu é santiaguense ou não? Eu sou santiaguense, mas cara, mas o esportivo mora no meu coração, tá louco. Tá louco. Eu já tava pensando assim. É, o Paulo Porto. Como é que o Paulo Porto foi parar no... O Porto treinou Caxias, treinou Inter de Santa Maria. Paulo foi três anos o meu treinador. Pois é, contou no outro dia, né? E como é que foi parar? Nós somos campeões na Copa Santiago, Cruzeiro, vencendo o Internacional. Quando nós ganhamos do Grêmio, cara, eu entrei no campo numa felicidade, pulei, tem cambalhota mortal pra frente, pra trás, pros lados. Eu quis nem saber, cara. Tá bom. Não tem essa. Tu é um esportivo, por favor. Vai me xingar agora. Não, não. É que se eu chegar lá na montanha, treme a base. Fala aí, irmão. Continua com o do Paulo Porto? O Paulo, ele é de Itaquari, né? Então, o time, eu acho que é dele mesmo, porque ele é de lá, ele saiu de lá e ele tem muito apreço pelo time. Esse dia eu tava conversando com ele, me encontrei com ele lá na Federação Gaúcha, num curso na São Suazê. E o Paulo falou pra mim que é a casa dele, né? O local onde ele convive mais, assim. Então, acredito que seja mais por isso que ele tá na comissão. Nem se ele recebe do clube, né? vai ter tanto apreço que ele tem lá pelo Pinheiros. Mas vai ser um bom jogo aí, cara, se nós realmente confirmar nossa vaga aí. E daí se nós confirmar, nós vamos enfrentar eles. E eu já vou, sei que talvez ele não vai estar ouvindo aqui, mas vou avisar a Paulinha, nós vamos devolver a derrota do ano passado. Tu sabe que isso aí, isso aí, eu ia dizer, o ano passado o time de lá nos eliminou. Eu encontrei ele na Federação agora, faz um mês, mais ou menos, ele falou, cara, nós estamos fazendo de tudo pra fugir de vocês, nos mata. Pegou o nosso. É. Aguenta, né? Aqui, ó, só pra deixar claro, é óbvio que eu ia torcer pro Cruzeiro, mas, cara, fica complicado. Não, eu sei disso. É, eu sou muito sentimental, cara, canceriano, é boca brava. Aqui, ó, o Ipiranga no nosso grupo tem 13 pontos e o Cruzeiro tem 10. Se tivesse conseguido um empatezinho lá, né, estaria 12 e 11. Mas aqui, ó, o Ipiranga tem 13 e o Cruzeiro tem 10. Não, mas eu tô no campeonato errado, eu fui pro... É? É isso? Como é que é? Acho que é do ano passado. Tô bem louco. Não, a gente tá no 2023. É, é, é. Aqui, eu fui no 2022. É, mas a situação é essa, né? O Ipiranga é o primeiro lugar do grupo, o Cruzeiro, vencendo, ele termina em segundo, mas daqui a pouco um empate do Ipiranga dá pra chegar em primeiro ainda? Não dá, porque nós empatamos o último jogo, nós deveríamos ter ganhado o último jogo, nós empatamos e eles acabaram ganhando o Uruguayana fora. Então, aí, a gente já não consegue mais a questão desse jogo. Ele ajuda aqui, o Carazinho. Ele ajuda aqui, ó. O Ipiranga tem 12 pontos, o Cruzeiro tem 8 pontos, e o Atlético Carazinho 6 pontos, e o Uruguayana 1 ponto. O empate classifica o Cruzeiro, essa aqui é a real. Isso, mas nós ganhamos uma 11 daí. É. Gamos 1 ponto. Termina em segundo ainda, mas numa condição mais tranquila e já elimina o Carazinho, o adversário do Ipiranga, né? Isso. Então, tá. E o Uruguayana já não tem mais chance de nada. O jogo é às 3 da tarde, ingresso a quanto? 10 reais? Isso que vale pros dois? Isso, o ingresso vai ser a 10 reais e nós vamos, vai valer pras duas equipes, né? Pra nós e pra Cade. Inclusive, hoje já vou ter que levar os ingressos dos nossos patrocinadores e eu vou aproveitar essa falinha aqui, Júlio, só pra agradecer aí os nossos patrocinadores, patrocinadores do Cruzeiro, que é o Matheus Fernandes, Advocacia e Consultoria Jurídica, 287 Driver e Amada Móveis Planejados, Cifras, Soluções Financeiras, Consórcios e Seguros, Shop Dala, Aura Moda Íntima e Bem-Estar, Toque Sushi, Pag Fácil, Santiago Transportes, Stangerlin Antenas, Clínica Soma Medicina Integrada, Lesson Escola de Idiomas, Clínica Eleve Estética e Bem-Estar, Bela Vita Odontologia, Damian Centerlar, Construtora Santiagoense, Amigo Internet, Campanher, Farmácia São Jorge, Zanga, JG Pro Esporte e Marmoraria Espírito Santo. Nosso agradecimento aí aos nossos patrocinadores, que hoje eu estarei levando lá ingresso pra eles poderem acompanhar os jogos com o nosso aí no São Paulo. Olha o tamanho da lista de apoiadores que o Cruzeiro tem e há pouco tempo eu ouvia que o comércio de Santiago não abraçava o Cruzeiro. O que mudou, meu Deus do céu? Será que foi o tsunami? Foram as enchentes? Mentalidade. Ah, bom, tá, tô explicado. E tem muita coisa ainda que dá pra ser feita, né? Claro. Ontem mesmo. Quantos meses tem essa diretoria trabalhando? Sete meses, seis meses, acho. É, abril, 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 abril. Começou em abril, né? Começou em abril. Ontem eu tava conversando com um antigo, ele acabou se tornando empresário em Santa Maria, tem um segmento muito importante lá, tem mais de 50 funcionários, tem no Brasil inteiro. E, cara, ele é apaixonado pro esporte, futsal, inclusive. E a gente falando sobre futsal, né? Todo o crescimento do futsal em Santiago e tal. Eu falei do Cruzeiro, falamos muito assim, e o ano que vem ele quer conversar, cara. Ele quer se aproximar. Foi bacana, bem, assim, bem legal. Então, pra te ter, pra te, tipo, percebe-se que fora de Santiago, as pessoas têm essa visibilidade sobre a tradição que tem o esporte aqui em Santiago, né? O Cruzeiro é reconhecido aí, nacionalmente, né? Porque a competição, uma das maiores competições da América Latina na categoria, né? E o futsal teve uma tradição por muito tempo, né? Desde a Era Batista, né? Inclusive, eu tenho uma pergunta pra fazer no Mago. Vamos lá, então. Deixa só o recado do Matheus Manzoni pra ti aqui, ó. Que elegância, meu amigo. Gustavo Cadó Limão. Por que Cadó, né? Aí o Matheus Manzoni... O Matheus é um corneto. O Matheus é mais, né? Cara, o Matheus tava na... A última vez que ele comemorou o time... A última vez que ele comemorou o time do time dele, cara, ele tava na quinta série, eu acho. O Matheus, agora, ele viu que não dava certo no futebol, todo mundo disse que se fizer um DNA não vai sair com o filho do Batista, porque é o que jogou pouco, né? Os outros jogaram bem. É o que dizem, viu? Não sou eu que tô falando, tá, Matheus? O Matheus joga futebol aí agora, né? Quando ele... Quando ele começou no... Eu arrumei uma encrenca com o Batista, né? Quando ele começou no futsal, ele bem, bem, Mago, bem, pivô, o Matheus e tal. Eu invento de dizer pro Batista, vai ser melhor que tu. Pá! O meu encrenca terminou. E terminou o jogador, né? Não sei o que aconteceu ali. De zero, se tu pôs melhor. Vai lá, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber do Mago. Desde o teu acerto com a Cade, é um projeto novo e a gente sabe, né? Disso que, quando é um projeto novo, gera aquela expectativa ou não sabe o que vai acontecer e tal. Pra ti hoje, já estando em Santiago, todo o trabalho que tá sendo feito, a diretoria, né? O grupo, conhecer o grupo aí nesses dois jogos, te surpreendeu. A expectativa com o clube, com o time da Cade, com a estrutura oferecida, é aquilo mesmo que tu esperava? Ou foi a mais? Ou não? Acho que dá pra melhorar aqui. Qual a visão que tu tem hoje nesse tempinho que tá em Santiago? E nesses dois minutos eu quero que tu fale também sobre os reforços. Além do Suelo, já vai estar à disposição no sábado. Os guris aqui de Santo Ângelo também estão à disposição. Vamos lá. Tá, vamos lá, então. Dois minutos sobre a estrutura da Cade. Eu não tenho nada a reclamar, não. Eu acho que o clube tá se estruturando pra Série Bronze. Já é um time consolidado na estrutura pra Série Bronze, mas eu sempre falo pro Jair, né? E eu digo pra ele, olha, prepara que se tu subir, casa do atleta é fundamental. Tu não vai ter time de extra na prata, meu amigo. Esquece. Que tu não vai ganhar de ninguém. Eu acho que a gente tem um pouquinho de experiência nisso e eu acho que a gente tem que pensar pra frente, né? Eu acho que a gente tem um bom grupo. O pessoal tá se dedicando fora das quatro linhas. Tem muita gente correndo atrás das coisas, mas em termos de estrutura a Cade não perde pra ninguém. Claro que tem coisas pra melhorar, mas é primeiro ano, então não queira que o cara chegue aqui no primeiro ano e faça uma estrutura de Série Ouro que não vai acontecer. Eu sei disso. mas temos que ajudar da maneira, passando informação, me questionando o que que tu acha. Isso eu acho importante. A Cade tem essa esse momento de trocar ideias. Sobre os reforços, lembrando que o Brilhante e o Vini jogaram lá, Cachorrinha, eu optei em não trazer eles agora, no sábado, pra trazer os meninos lá do Pizuti, o Juan, que eu vou trazer porque estavam dois jogos. Vem todos, Maikinho, Pizuti, Gabrielzinho, Juan. E a minha preocupação não é qualidade de elenco, não. Minha qualidade é muito boa. Eu tô bem contente com o grupo que eu tenho, mas eu tenho que dar rodagem pros meninos que estavam fora dessas jogos pra dar ritmo, pra botar eles no ritmo dos no... Ah, estão jogando lá. Sim, mas não, estão jogando comigo. Tem que estar encaixado no meu contexto de equipe coletivamente. Então, quem tá treinando, quem jogou comigo e foi bem, eu já sei, vou trazer os meninos que estão fora pra dar mais consistência e mais rodagem pra quando chegar nos mata que vai valer o acesso, tá todo mundo lá em cima com a intensidade boa e coletivamente bem. Aí, aquilo que eu te falei, como tu brincou comigo e tu vai escalar quem? Não sei, velho. Isso é um problema bom. Um problema bom. Mas eu tô bem contente com o grupo que eu tenho e tu nota que eles gostam de estar trabalhando, eles gostam de estar ali e tu vê pelo semblante deles. Eu tô... Tô bem. Vambora. Sábado, temos jogo. Gustavo, três da tarde, estádio José Francisco Góes. Quinze horas, Cruzeiro Uruguaiana. Então, só pra salientar o ingresso, quem comprar, já joga lá, já assiste o jogo da Acadia à noite. Espero que a comunidade novamente vá ao estádio, como foi no último jogo, que a gente consiga lotar boa parte ali do nosso estádio e depois que a gente consiga descer um pouquinho ali pra banda da São Jorge ali pra acompanhar o jogo da Acadia mais tarde. Um abraço. Sete horas, né, Mago? Valeu, valeu. Sete horas, estarei presente no jogo do Cruzeiro e convido o nosso torcedor a comparecer no Cruzeiro e ir lá no ginásio. Sai do Cruzeiro, faz um mate novo e vai pro ginásio. Top. Sabadão top. Que beleza. Valeu, muito obrigado a todos. Valeu, Roquinho. Grande abraço. Até quinta que vem. Tchau. Grupo NP Expresso e Rádio Nova Pauta. Pura informação. Essa não dá pra perder. Vem pro Mega Feirão Lojas Quero Quero.